A artrite reumatoide, a causa dela é desconhecida e não possui nenhum teste ou diagnóstico específico. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muita Lenda Junta. O vídeo de hoje é falando sobre a artrite aí na parte crônica, crônica e também aguda. Então, não se esqueça gente, por favor, de comentar bastante, deixar like e se inscrever aqui no canal. Vamos saber mais detalhes aí em relação à artrite crônica, tá bom? Bom, ela é um tipo de doença crônica, como eu falei, e grave das articulações que se apresentam sobre várias formas. Em todas elas, provoca a inflamação, a dor e a rigidez nas articulações afetadas. Ela pode aparecer sem aviso, gente. Em certos casos, desaparecer de uma forma igualmente rápida. Em casos persistentes, as articulações enfraquecem e acabam por se deformar. A tal ponto que o seu funcionamento fica substancial ou mesmo totalmente prejudicado. A formação de células que atacam as articulações provocam dor, inflamação da membrana sinovial, que é uma membrana que acaba revestindo a articulação, com destruição, deformação e incapacidade funcional progressiva e irreversíveis. Lembrando que tudo isso, se você não fizer aí o seu tratamento logo no início, gente, você fazendo o tratamento certinho, tomando os medicamentos, você pode ter certeza que ela vai ficar controlada e ela não vai progredir. Em relação à prevenção, não se conhece uma maneira aí de prevenir a artrite reumatóide. Porém, o diagnóstico, como eu falei, precoce e um tratamento adequado, são muitas vezes a chave para prevenir os danos nas articulações. Os sintomas. Ele é caracterizado por articulações demasiado inchadas e dolorosas, as quais se vão deformando progressivamente. Apesar dessa taxa aí, aumentar muito as doenças de parâmetros, não constitui um maior problema. O maior problema reside, sim, na grande imorbilidade, que é o sofrimento associado, as quais se deve a rigidez articular, a dor intensa crônica, a fadiga e incapacidade funcional, limitando a gente gravemente a vida dos seus familiares também. Em relação ao tratamento, tem como objetivo aliviar a dor, reduzir a inflamação, minimizar os efeitos colaterais indesejáveis, preservar a força e a massa muscular da gente e as atrofias que são frequentes, assim como a função da articulação e o retorno a um estilo de vida normal do paciente com artrite o mais rápido possível. O programa inicial básico que se deve ser proposto, com a grande maioria dos pacientes, é o repouso adequado, terapêutico, anti-inflamatório e medidas fiscais, fisioterápicas, para poder manter a função articular e a massa muscular. Geralmente, a hospitalização é necessária em casos intensos. Os exercícios, mesmo aqueles passivos, os que têm feito com a ajuda de alguém, devem ser mantidos assim como terapia com calor ou frio, independente de cada um, de cada pessoa, que é uma causa que causa a dilatação dos vasos sanguíneos, como aumento também do fluxo dele para essa área aí e dar maior velocidade na remoção das substâncias metabólicas indesejáveis. Espero muito, gente, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, te trazido mais força para você continuar com o seu tratamento. Não desistir, gente. Eu sei, eu vejo muitos comentários aqui, que eu leio muitos comentários de pessoas que não aguentam mais, que dizem que o melhor é morrer. Gente, vamos lembrar que a nossa vida é uma dádiva que Deus nos dá de presente para que a gente possa lutar por todas as coisas que tem que lutar. Lembrando, gente, que se a gente está com tudo isso, tem um propósito. Eu sei que não é fácil conviver com dor. Estou em crise aí, já tem uns três meses. Graças a Deus, aquela intensidade mais que deixa a gente de cama, que deixa a gente dependendo de alguém, passou. Estou me recuperando ainda, super inflamada. Já chorei muito de dor, já sofri com as minhas limitações. Mas eu sempre, sempre agradeço a Deus por me dar força. Eu não fico questionando o porquê, eu não fico reclamando. Eu só agradeço por Ele me dar força para suportar cada dia as dores, a indisposição e qualquer outro sintoma que apareça. Eu sempre agradeço a Deus e peço para Ele sempre me dar força para cada dia. Que eu sei que Deus, Ele só dá a cruz para aquele que consegue carregar. Lembre-se disso, gente. A nossa vida é uma dádiva, por mais que esteja sofrimento e dor. Saiba que tudo tem um aprendizado. E a gente tem que tirar também das partes ruins. Um beijo no coração de todos vocês. E Deus abençoe a sua vida grandemente. E a gente se vê no próximo. Artístico e Amatóide, muito além da junta. Tchau, tchau. 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 Tchau.